Eu tenho tanta saudade do tempo em que você era assim, você lembra? Só queria brincar. Não deixava seu pai em paz um minuto. Coitado, às vezes chegava exausto, mas ia juntar os cacarecos de vocês pra brincar. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro. E tem que aproveitar enquanto ele é criança mesmo, porque o tempo passa, eles crescem logo. Quando você menos esperar, ele está grande e bravo por ter que vir te visitar depois de anos.